Fala meu cachorro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê que toda criança merece ter um cachorro Se você é pai ou mãe aí de um filho humano, não de um filho canino e o seu filho tá pedindo, seu filho, sua filha, sua família aí de crianças tá pedindo um cachorro, vocês devem sim atender esse pedido Sem dúvidas a interação com a família vai ser muito mais legal Você vai dar também responsabilidade pro seu filho Então você vai falar pro seu filho, ó, o nosso cão tem um horário pra comer o nosso cão tem horário pra fazer xixi, o nosso cão tem horário pra fazer cocô o nosso cão tem horário pra que ele saia passear Então a gente precisa colocar uma rotina no nosso cão e você vai ter que ajudar a gente Você vai ter que ajudar o papai, você vai ter que ajudar a mamãe a fazer as coisas que o nosso cão precisa pra que ele seja um cão legal, um cão educado, um cão saudável Então você já gera responsabilidade aí pro seu filho, isso é muito legal Você não precisa botar o seu filho lá pra recolher cocô, pra limpar xixi Mas sempre que tiver uma oportunidade, ó, vamos lá, ajuda o papai, pega o rodo Vamos lá, vai limpar o xixi, ó, o papai vai recolher o cocô do cachorro, olha como eu faço Vai lá e pega a sacolinha e mostra como que você faz Vai ensinando o seu filho a ter responsabilidades Tanto na alimentação quanto na hora da limpeza do cachorro Você vai ensinar também uma coisa que é bem legal pro seu filho Que é como se ele fosse um professor Então ele vai passar coisas pro animal, ensinar coisas pra esse cachorro Comando simples, como sentar, como dar patinha Isso vai aumentar a interação sua com o seu filho A interação do seu filho com a família, a interação do seu filho com o animal E o animal ele faz muito bem porque é causa da troca de ocitocina Ocitocina que é o hormônio do amor Ele transmite o hormônio do amor e a gente transmite o hormônio do amor pra ele também Isso faz muito bem tanto pra adultos quanto pra crianças Uma outra coisa que é muito legal e que eu adoro De passar pras crianças É esse processo de levar passear Então você tira a criança do celular, do videogame E bota a criança pra fazer uma interação social Que é sair passear, colocar um tênis, colocar uma bermuda Uma camisetinha, tomar um sol junto com o cachorro Levar, ter esse hábito de passear, de caminhar na rua De ter uma prática de esporte Diferente de nós que vivemos cerca de, sei lá, 70 anos, 80 anos O nosso cão, ele não vai ter uma vida muito longa Ele não vai ter essa vida tão grande Ele não vai viver os 80 anos com a gente Bem que a gente queria Eu queria que meus cachorros vivessem o resto da vida junto comigo Mas a gente precisa saber isso E você como pai, você pode passar isso pro seu filho Oh filhão, pode ser que o nosso cachorro não viva tanto tempo assim E aí isso, você já vai ensinando o seu filho a lidar com a perda Com a perda de algo muito importante Com a perda de alguém tão importante Já vai lidando com isso aí na sua casa Junto com o seu filho no processo de aprendizado Além disso, você vai ensinar diversas outras coisas Tanto pro seu cachorro quanto pro seu filho Beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer Dá aquela curtida Se inscreve no canal E não esquece de ligar o sininho Pra toda vez que tiver um vídeo novo, ele badalar pra você Sempre com conteúdo diferenciado pra você Falando em conteúdo diferenciado Vai lá na descrição desse vídeo Tem um link Nesse link você vai se inscrever E eu vou te mandar uma aula exclusiva só pra alunos Que me seguem aqui no YouTube E me diz assim Aqui nos comentários Rafa, eu tenho um cachorro e tenho filho Rafa, o meu cachorro foi o meu filho que pediu Qual cachorro que você acha que o meu filho poderia gostar mais? Eu vou ajudar vocês aí Quer me seguir nas outras redes sociais? Facebook, Instagram? RafaAleixo.DogLion Vocês vão acompanhar o meu dia a dia lá Beleza? A gente se vê então num próximo vídeo E numa próxima dica Eu espero que vocês tenham gostado E aí